O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Lucas 15, de 3 a 4 Quando me converti, costumava ouvir um hino cuja letra dizia As noventa e nove deixou no aprisco. Tempo depois, eu fui descobrir que as noventa e nove foram deixadas no campo, no campo deserto, não no aprisco. Será que você já se deu conta do quanto é influenciado por músicas, livros e filmes e temas bíblicos? Pois é, nem tudo que é vendido como cristão ou evangélico é bom. Nem tudo. Sabe aquele calendário com Jesus de cabelos longos e olhos azuis? Jesus não era europeu. E a Bíblia diz que é vergonhoso para o homem ter cabelos longos. Em um desenho animado do filho pródigo, um cãozinho corre ao encontro do filho que retorna, salta em seus braços e lambe o seu rosto. No Evangelho, é o pai quem corre, o abraça e o beija. Em um livro para crianças, Saulo aparece caindo do cavalo. Mas Saulo não caiu do cavalo quando ia a Damasco prender cristãos. Pelo menos, não caiu literalmente. Noé se esforça para acionar o mecanismo que fecha a porta da arca em um filme cristão. Mas na Bíblia, quem fecha a porta é Deus. Em Hollywood, Sansão é o mais musculoso de todos. Mas na Bíblia, ninguém sabia de onde vinha a sua força, portanto ele não era uma montanha de músculos. Em um filme sobre o Evangelho e sobre Jesus, Judas se joga no fogo do altar para morrer. A Bíblia diz que ele se enforcou e que o seu corpo caiu de grande altura. Quantos reis magos você vê no presépio? A Bíblia não diz que eram três e eles não visitaram um bebê numa manjedoura, e sim um menino de dois anos. Os escritores, ilustradores, roteiristas, artistas e diretores contratados para produzir obras comerciais com temas cristãos, geralmente são incrédulos. Com eles você aprende sobre figurinos e arquitetura antiga, mas não a verdade. Ao contrário, você será influenciado por seus erros, pois para atrair o público, eles precisam inventar personagens e enredos que induzem você a acreditar que aquilo está na Bíblia, quando não está. O homem natural não é capaz de entendê-las, entender as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente, diz 1 Coríntios 2,14. Portanto, nem tudo o que traz o selo evangélico ou cristão é bom. Não se deixe levar pela arte de incrédulos e pela sabedoria do mundo, quando o assunto é a palavra de Deus. Nos próximos três minutos, saiba quem são as 99 ovelhas perdidas. Não se deixe levar pela arte de incrédulos e pela sabedoria do mundo,